Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Meus amores, hoje eu vou passar uma dica pra vocês de como fazer uma saboneteira, ok? Olha, assim, ó. É uma reciclagem, tá? Vamos usar um frasco de amaciante, ó. Já tirei o rótulo, né? Olha, ok? Nós vamos usar essa parte do fundo, tá bom, meus amores? Olha, eu vou ensinar como vocês vão cortar aqui, ó, porque eu já tenho uma já pintadinha, cortadinha já, ó, tá? Mas vamos lá, então. Nós vamos precisar de um frasco, tá? Vamos precisar de tinta da cor da preferência de vocês, o que vocês vão querer fazer na pintura, ok? É, o plime, se vocês preferirem pintar com o plime, a garrafa, vocês vão pintar. Eu pintei aqui, ó, só por dentro, ó, com ouro, é esse spray aqui, ó, tá? Ó, com esse spray aqui que eu pintei aqui, ó, ok, ó? Então, aqui eu pintei só por dentro, porque por fora, olha como é que fica já pintando por dentro. A garrafa é transparente, né? Então, ela fica assim, pintando só já por dentro. Olha essa. Aí, eu fiz a pintura por fora, depois passo um verniz aqui, né, pra dar um brilho, certo? Então, nós vamos precisar da garrafa, das tintas, o plime, se você quiser passar o plime e não tiver aquela tinta spray, usa o plime, ok? É, vamos precisar de uma tesoura pra cortar, uma caneta pra marcar a medida, pode ser qualquer caneta, um lápis, um estilete pra fazer o primeiro corte e os pincéis. Aqui eu vou usar três pincelzinhos pequenininhos, ó. Esse aqui eu preparei, ó, eu fiz só um filetinho. Deixa eu ver como que eu posso fazer aqui pra vocês enxergarem melhor, ó. Não dá visualização. Mas, enfim, ó. Tá? Ele é bem fininho aqui, ó. Tá? Esse daqui, ó, ele é um pincelzinho chanfrado também. É o número quatro. Ó, tá? Então, o material que nós vamos usar é isso aqui. Tá bom, minhas lindas? Ah, e a régua ou uma fita métrica para nós medirmos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui no fundo do frasco, não do lado da alça, do lado de trás, né? Do outro lado, nós vamos medir oito centímetros. Aqui, ó. Da base para cima, oito centímetros aqui, certo? Então, tá? Aqui. E vamos marcar com a caneta, né? Mede oito centímetros e marca com a caneta. Do lado, nós vamos marcar seis centímetros e meio. Do lado, seis centímetros e meio. Vamos marcar aqui. E aqui, do lado, bem reto, a alça, nós vamos marcar três centímetros. Do fundo para cima. Três centímetros. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Seis centímetros e meio. Por que seis centímetros e meio? Porque ele dá aquela caída, né? Bem certinho. Aí, nós vamos pegar a caneta e nós vamos riscar, tá? Nós temos o primeiro ponto aqui em cima, que é oito centímetros. Então, nós vamos pegar daquele ponto e vamos ligar no seis e meio. Do seis e meio, nós vamos vir por três, tá? E vamos ligar do três ao seis e meio de novo. Tá meio tortinho, mas aí vocês fazem bem certinho, tá? E do seis e meio, vamos ligar no oito de novo. Então, vai ficar um risco assim, ó. Aí, a gente vai pegar... E vamos cortar com o estilete. Vamos fazer um primeiro corte, em qualquer lado, em qualquer lugar, né? Vamos fazer um cortezinho, mas o estilete não tá muito legal, mas... E vamos pegar a tesoura e vamos começar a cortar nesse risco. Depois, a gente emparela, ó. Tá? Vamos cortar ele todinho. E ele vai ficar assim, ó. A gente vai pegar a tesoura, vai emparear bem certinho ele aqui, ó. Tá? Ele fica bem empareinho, como esse aqui, ó. Que eu já tenho ele pintadinho, ó. Prontinho. Ó. Essa boneteira vai ficar assim, ó. Tá? Aqui no fundo, a gente vai pegar com a própria tesoura e vai fazer uns furinhos. Assim, ó. Consegue. Deixa eu mostrar por aqui pra ver se a gente consegue visualizar. Ó. Tá vendo os furinhos aqui, ó. Tá? É pra escoar a água, né? A gente faz os furinhos, ok? Esta parte aqui, nós não vamos jogar fora. Essa parte aqui. Porque essa parte, a gente vai colocar a tampa aqui, ó. E a gente vai fazer um vaso com ele. Aproveitando também essa parte dessa embalagem aqui, ó. Tá? Aí, a gente faz um vasinho pra colocar a flor. Podemos fazer um vasinho assim. Ó. Ou podemos fazer diferente. Empendurar esse daqui na parede. Esse aqui é de ficar na mesa, ó. Está até com uma prantinha. Deixa eu colocar aqui. Está com uma prantinha aqui, ó. Ó. É uma pimentinha. Olha que legal, ó. Tem pimentinha madurinha aqui, ó. E é de verdade. Tá? Corta vaso. Então, a gente vai aproveitá-lo também. Mas, hoje, nós vamos fazer essa parte. Deixa eu dar uma enxugadinha aqui, que derramou um pouquinho de água, né? Que ainda tinha no vidro. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Agora, o que nós vamos pegar, fazer? Então, eu vou reservar essa aqui que eu cortei agora, porque precisamos primeiro pintar dentro, pra depois nós fazer o desenho por fora, tá? Se quiser pintar por dentro, passar a primer por fora também, ou a própria tinta por fora, fica a critério de vocês. Certo? Então, vamos ver. Agora, aqui, eu vou fazer uma margaridinha, mais assim. Essas tintas aqui, ó, não tem rótulo, nada, porque são tintas que eu faço também, tá? Então, elas ficam assim. Só vou colocar uma gotinha aqui dentro, que essa tinta rende muito, meninas, muito. Então, não é necessário colocar, ó, só uma gotinha. E nós vamos começar a fazer as margaridinhas, tá? Olha, molhei o pincel e vou aplicar aqui, ó. Uma. Duas. Eu faço assim, ó, porque daí é melhor pra você ter o controle das pétalas, ó. Tá? Se quiser deixar só assim, já fica uma florzinha, né? Olha. E nós vamos fazer essas aqui em toda a volta da... Olha. Aí a gente vai fazendo, né? Aonde tu quiser. Aonde tu quiser fazer, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora, nos intervalos... Ó. Essa tinta aqui, eu mesma criei. E ela rende muito, muito, muito. Então, qualquer gotinha dessa tinta aqui, você tem... Você faz um monte de coisa. Ó. Uma. Duas. Três. Tá dando pra vocês verem bem, meninas? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Olha. Bom. Eu vou... Fazer só essas três, pro vídeo não ficar muito longo, tá? E agora eu vou fazer o restante da... Cadê o meu paninho aqui? Podemos fazer a folha com esse mesmo pincelzinho. Tá? Eu peguei um outro aqui, mas eu vou usar esse mesmo aqui. Então, só vou pôr uma tinta verde. Ó. É tudo só sujeirinho. Vai colocar a mão bem na tinta, né? Tudo bem. E agora eu vou fazer a folhinha. Vamos ver se esse verde vai ficar bonitinho. Se não, eu faço outra... Um outro verde mais escuro. Fica. Nós podemos fazer quantas folhinhas nós quisermos aqui. E a mesma pinceladinha, ó. Tá? Eu tenho que retocar aqui, ó. Que eu coloquei o dedo em cima. Olha. A mesma pinceladinha é as fol... As fol... Ô, meu pai. As folhinhas, ó. Você pode fazer do jeito que você quiser. Tá? Deixa eu colocar outra aqui. Fica mais bonitinha. É... Outra aqui. 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 Ó. Tá? Eu tô sem a outra tinta mais escura aqui. Mas essa que tá dando bem pra vocês verem, né? Deixa eu colocar aqui mais uma tinta. Só vou reforçar isso aqui, ó. Pra vocês verem melhor. Então, aqui eu tô usando um verde bem clarinha, tá? Aqui, ó. Eu usei o verde pinheiro, ó. Fica muito escuro. Tá? Por isso aqui eu tô usando o verde mais clarinho. Que vai ficar mais bonitinho. Agora, nessa aqui da frente. Uma folhinha aqui, outra aqui. Olha, é tão fácil de fazer, meus amores, ó. Coloca o pincel ali, ó. E só dá uma puxadinha, ó. Tá vendo? E pode fazer quantas folhinhas você quiser. A flor é tua, você faz como você quiser, né? Então, aonde a gente quiser, é o que a gente vai fazer. Olha. Aí, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o amarelo. Aqui, eu tô usando o amarelo bem clarinho também. Fazer o miolinho. Dessa florzinha. Também vou usar o mesmo pincel, que não tem necessidade de trocar. Ó. E dar batidinhas assim, ó. Tá vendo? Ó, só umas batidinhas. É que fica o contrário aqui pra mim fazer. Eu tenho que fazer, mostrando pra vocês, aí fica o contrário de mim, né? Olha. Se tu quiser mais escuro, tu faz mais escuro, né? Tem vários tons de tinta. Aqui, eu usei o tom bem claro. Mas, tu pode usar no tom bem escuro. Eu vou dar uma retocada nessas pétalazinhas aqui, ó. E você também pode ficar à vontade pra retocar as tuas depois de secar, se tu quiser mais forte. Deixa, deixa dar uma secadinha. E daí, você retoca. Mas, o bonito é assim mesmo. Não é aquela coisa toda certinha, certinho. E tu pode fazer o que tu quiser aqui. Ok? Eu vou usar agora... Esse pincelzinho bem fininho aqui, ó. Ele é muito fininho. Eu nem... Não tenho como mostrar aqui pra vocês pra ele aparecer. Deixa eu ver aqui. Ó, não aparece também. Tá, mas enfim. Deixa eu colocar aqui no verde. E vocês vão ver o que eu quero dizer aqui, ó. Eu vou fazer só um zarabescozinho. Ó. Esse pincel bem fininho aqui, ó. Ó. Chama-se esse pincel aqui, ó. Fio de cabelo. Então, olha que bonitinho que fica. E é só isso. Molha na tinta. E coloca. E puxa. Vou fazer mais uns aqui na frente. Molha na tinta. Coloca lá. E puxa. Coloca. E puxa. Vamos de novo. Ó. Quando eu tô fazendo aqui, ó. Bem no claro. Eu deveria ter feito outro... Outra cor, né? Vamos de novo do outro lado. Vamos puxar pra cima, pra baixo. Vamos pegar ali e puxar pra baixo. Olha. Então, fica um raminho muito bonitinho, né? Aqui, ó. Tem uma aqui no meio que eu não puxei nada, ó. Tá vendo? Eu vou puxar uma aqui em cima. Pequenininho. Ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Aonde você quiser puxar, tá? Os raminhos. Você faz conforme você... Você quer. Eu não sei se essa cor aqui, meus amores, tá dando pra vocês verem bem o que eu tô fazendo, tá? Mas, cara... Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me... Coloca aí, pede aí pra me explicar de novo. Eu faço outro vídeo com outra cor. Tá? De pintura. Pra vocês visualizarem bem, tá? Então, ok, meus amores? E assim... E aqui está pronto o nosso... A nossa saboneteira. Como pode servir para qualquer uma outra coisa se você não furar ela, né? Ó. Pode colocar tinta. Ó. Olha. Ela não é pequena, não. Ó. Quanta coisa cabe aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa. Só chegar um pouquinho. Ó. Por mais uma aqui, ó. Ainda cabe. Olha quanta coisa cabe. Ela não é muito pequenininha. Ela não é muito pequenininha. A parte de trás, depois eu vou terminar de pintar, né? Ó. Do outro lado também, que eu não pintei ainda. Ou se quiser deixar só uma parte, também pode deixar. Olha essa aqui, ó. Ó. Essa aqui eu pintei ela em toda a volta, ó. Tá? Tá? Agora. Essa daqui eu vou deixar ela assim. Porque eu tenho que deixar secar e tenho que terminar a pintura. O que que eu vou fazer? Essa aqui, ó. É cola de isopor. Tá? Cola de isopor. Que eu coloquei álcool pra fazer um verniz caseiro. Ok? Ó. Então, eu vou passar aqui agora nesse... Pincel cerda macia. Tá? E eu vou agora passar aqui. Opa, tá difícil de abrir, né? Ó. Eu vou despejar um pouquinho aqui em cima. Isso aqui é verniz, tá? Ó. E vou simplesmente passar. Essa tinta, ela não sai. Pode lavar normal. Ó. Pode lavar ela normal, sem vernizar mesmo, tá? Mas, eu gosto de passar um verniz. Então, eu gosto de passar um verniz. Porque a peça fica mais protegida até pra ser... Sei lá. Agora dá pra passar um paninho. Fica mais um brilho. Eu gosto de coisa que tenha um brilhozinho. Então, eu gosto de passar um verniz nelas. Tá? Mas, espera secar a tinta. Se você ir passar verniz com a tinta molhada, não vai dar certo. Aí, vai sair tudo, ó. A tinta no verniz, vai dar uma lambonzeira, né? Que... Ó. E é só passar o verniz normal. Não tem regra de como passar, ficar passando por lá, só numa direção. Não. Olha. Olha o brilho que dá. Esse verniz, ele é caseiro também, tá? Já mostrei e disse como faz. É só misturar. O mesmo tanto de cola, o mesmo tanto de álcool. Eu coloquei álcool gel, tá? Pra fazer esse verniz. E dá muito certo. Eu gosto mais do que aquele verniz acrílico que a gente compra, tá? Nada contra a marca, mas... Esse daqui, ele é melhor. Ele fica mais bonito, parece. Tá? E aqui está a nossa, cheia de coisas que eu tenho que esperar secar, terminar de pintar e invernizar. E aqui está a outra invernizada. Ó. Olha quanta coisa que cabe dentro, né? Ainda tem lugar aqui, ó. Que eu coloco mais essa ainda. Ainda sobra um lugarzinho se eu fosse colocar mais uma aqui ainda, ó. Porque essa aqui tá sem tampa, né? Posso até derramar aqui. Aqui está, meus amores. A nossa saboneteira ou um porta-tré com porta... Qualquer coisa que vocês queiram aí, tá bom? Obrigada. Não esqueça de dar um like. De se inscrever no meu canal, que não é inscrito. Compartilhar meus vídeos, tá? E fazer comentários também. Podem comentar o que vocês quiserem, tá bom, meus amores? Obrigada. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.